Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A Polícia Civil disponibiliza aos gaúchos dois recursos de tecnologia para facilitar o atendimento. O primeiro deles é o site Delegacia Online. Através desse portal é possível fazer um registro de ocorrências de pequeno porte, como, por exemplo, perda de documentos ou objetos, furto, acidentes de trânsito sem vítimas, ofensas como calúnia, injúria e difamação, maus tratos contra animais, perturbação da tranquilidade do trabalho e do sossego alheio e a localização de documentos e objetos. As ocorrências são analisadas por uma equipe de policiais e os casos de crime são encaminhados para a Delegacia com atribuição dos demais atos de Polícia Judiciária. Nesses casos, o comunicante recebe um e-mail com informação de que a ocorrência está disponível para impressão e também pode consultar o site para qual delegacia foi encaminhado o registro. Em alguns casos, pode não ser possível fazer o registro. O usuário é orientado a procurar uma delegacia. Para usar esse serviço, o cidadão deve acessar o site www.delegaciaonline.rs.gov.br. O segundo recurso tem como objetivo facilitar denúncias, mas não serve como registro de ocorrência. Através dos aplicativos WhatsApp e Telegram, informações, vídeos, fotos e documentos podem ser enviados a uma central onde é garantido o sigilo das informações e o anonimato do denunciante. As informações recebidas são repassadas às delegacias de polícias responsáveis. Para entrar em contato, basta adicionar o número 5184187814 aos contatos de seu telefone e, em seguida, procurar pelo número na sua lista de contatos do aplicativo. Ambos os serviços funcionam 24 horas. Em ambos os casos, o cidadão deve garantir a veracidade.